Esse backdoor do X-Peak é uma das jogadas mais históricas do League of Legends, também uma das mais lembradas por todo mundo. Essa partida era válida pela IEM de 2013, onde o X-Peak estava enfrentando o Ocealot, que jogava na SK nessa época, ele que depois que parou de jogar criou a G2 para rivalizar com a própria Feneri que o X-Peak jogava. Essa partida estava sendo eterna, a SK vence uma luta no próprio Nexus, uma partida que eles estavam vencendo e depois começaram a tomar a virada. O X-Peak acaba fugindo para a jungle, depois ele dá um TP e começa a bater no Nexus e gera a jogada mais hype de todas. Para mais histórias e vídeos como esse, siga o canal do Mais Esportes.